...francês que adotou esse país e que conhece esse país mais do que nós mesmos. Por quê? Poucas vezes eu vi, né, o cara ser tão perspicaz de descobrir as características desse glorioso Brasil quanto essa figura que vem aí. E ele é um sucesso extraordinário, não só na rede social, como também em show. Não para de fazer show. É um show atrás do outro. Então, vocês vão conhecer Paul Cabane. Vem aí! É, figura! Muito bem. Prazer, meu. Que esse cara... Você jogava basquete na França, o que você fazia, Paul? Não, eu fazia nada, mas eu já ouvi umas 50 mil vezes que eu deveria jogar basquete. Você é de Paris, que cidade certa? É, sou de Paris. Inclusive, é uma cidade difícil porque ela tem fama de ser uma cidade onde as pessoas são um pouco rude, arrogante. Rosado, eu já fui 500 vezes lá, não senti isso, não. Não? Até porque minha mãe falava muito bem francês e ela era doente pela França, apaixonada pela França. Mas tem gente que faz essa coisa. Você acha que cidade grande, às vezes, é diferente? Por exemplo, São Paulo, você foi para o interior, você está indo conhecer o Brasil inteiro. Tem diferença? Eu acho que em Paris, eu vou te dizer, eu analisei bem, tem que ter sinceridade, não é porque eu sou de lá. Eu analisei bem, eu acho que tem dois tipos de parisiense. Evita os dois. Agora, eu acho que é sim uma coisa de gente de cidade grande, porque o carinho é sempre melhor e maior no interior. Mas o brasileiro é sempre carinhoso, de qualquer forma, sempre te recebe muito bem. Então, em qualquer lugar do Brasil, eu me sinto muito bem recebido. Às vezes, demais até, quando eu entro em lanchonete brasileira, é um carinho que o gringo estranha um pouco. Uma vez eu entrei, a moça falou assim, tudo bem, meu amor? La lanchonete brasileira? E depois voltou, falou, vai querer um café, meu bem? Pedi um café, ela voltou, falou assim, vai querer sobremesa, meu anjo? Falei, moça, está indo muito rápido. É verdade isso, não é? Você viu como é que ele conhece aqui? É demais. E por que você veio parar aqui? Conta essa história. Você conheceu a Luciana aqui, conheceu lá, como é que é essa história? Eu me casei com uma brasileira em 2012, na França, minha esposa morou lá. Aí ela falou, não, você precisa conhecer o Brasil, pô. O que você fazia na França? Nada. Ah, continua aqui. Eu era, inclusive, pobre em Paris, e ninguém acredita nisso, porque pobre em Paris são duas palavras que parece que não combinam, né? Quando eu falo isso para os meus amigos, eles falam assim, pobre em Paris, você é o quê, pô? Não tinha reboco nas paredes do seu castelo? Eles acham que é. Mas, realmente, eu fiz muitos trabalhos, eu me busquei, sabe? Eu fui assistente administrativo, garçom, corretor de imóveis, massagista. É hora que a gente chama na França de toucha-tu, que significa toque em tudo. No Brasil, vocês falam... O que é bragalho? Não, Alexandre Frota, lembrei. Mas, é... E daí eu vim, eu conheci o Brasil de férias, né? Um mês, passou um mês, em 2013, e eu amei o Brasil. Eu quis voltar para morar. Então, a gente voltou em 2015. Então, faz um tempão agora... Aí, você chegou para o André e para a Dona Cristina e falou o quê? Ó, vocês ficam aqui que eu vou para lá? Eu acho muito engraçado, porque eu não imaginei nem um pouco se fosse falar dos meus pais, mas eu falei para eles, assim, que eu ia querer conhecer um outro país, e, obviamente, eles estavam tristes, né? Apesar de ser francês, eles têm, às vezes, sentimentos. Mais de 40 cidades já viram o show do Paul, e agora, sem parar, olha, ó, o Parisileiro. É, 14 agora, Goiânia, 16 Campo Grande, 28 Campinas, 29 Americana, Araras, eu morei em Araras também, meu. Morei em Campinas, olha aí, dia 30. Homem não para. Agora, qual é o primeiro choque que você se sentiu aqui no Brasil? A Luciana, não, você vai gostar, ela contou um monte de mentira para você. Eu vou te falar a verdade, supermercado é uma coisa diferente, porque se você chega em um supermercado na França, a pessoa vai falar uma coisa, que é o nome do item, o preço do item. Por exemplo, 1 euro, s'il vous plaît, 1 euro, por favor. Se chega na caixa, no Brasil, a pessoa vai fazer um número de perguntas. Eu, estranho ainda hoje, a pessoa vai falar, no mínimo, mais alguma coisa? Tem cartão de fidelidade? Vai fazer, débito ou crédito, CPF na nota, recarga de celular, tem estacionamento. Cara, é uma coisa... Mas é bom, porque você vai comprar um Guaraná, já faz entrevista de emprego. Eu acho bom. Tá vendo como é que é? Esse é o primeiro choque. Restaurante, como é que é? Você entra num restaurante, numa lanchonete. Restaurante, eu tenho que dizer, primeiro, que eu gosto da culinária brasileira. Eu gosto muito, e de fato, eu faço show no Brasil inteiro. Queijoada, você põe carne de sol, você é louco. Eu adoro, sou louco mesmo. Acarajé, batapá, tudo sem cara, tudo isso, mano. Acarajé eu gosto também, é meu estômago que não tá acostumado. A última vez que eu comi foi há um mês, eu tava em Salvador, eu fui, eu juro pra você, eu fiquei no banheiro uma semana. Eu também, perfeito. Mas é uma comida muito variada, é muito boa a comida brasileira. Só que, de fato, vocês misturam muito. E quem já viajou, quem que é rico igual a ele, que já viajou pra fora, sabe que o francês, assim como o italiano, por exemplo, não mistura. Claro. Lá é salada, prato principal, segundo prato, queijo, sobremesa, café digestivo. Até porque, se você quiser, você come o primeiro, o segundo, o terceiro, senão você para no primeiro. Aqui não. Esse aqui faz isso. Ele acha que é tudo comida aquilo. Ele vai que mistura tudo e sai que nem garçom enjangado, balançando com a bandeja, misturando pão com geleia. Não é estranho isso? Então, e daí, pra responder essa pergunta, minha esposa falou, vou te levar no self-service, pô, que é um conceito que é simples e genial, mas não existe na França. Eu falei, vamos lá. E daí, eu vi como funciona. Eu sentei, eu vi um cara levantar, ele pegou um prato, ele colocou, primeiro, lasanha coxinha. Ele deu a volta do buffet, ainda colocou tutu e, por incrível que pareça, sushi, Faustão. Normal. Pô, louco, meu louco. Se isso entra, como é que sai? Tá louco. Mas é verdade, né, bom? E rodízios, já chegou aí no rodízios? Já. O espeto corrido, que é o nome? Já. O problema do rodízio é que o garçom, ele é tão educado que, às vezes, chega... Porque o francês, o princípio do rodízio é que o cara chega toda hora pra oferecer. Mas só que eu não me sinto de fazer, de só fazer um gesto. Então, eu sempre falo com muita, sabe, obrigado, dessa vez não vou querer, obrigado. Mas te agradeço, não é nada pessoal. Só que depois de 73 vezes, eu tenho vontade de ir embora. Mas a carne é maravilhosa, cara. O churrasco brasileiro é uma coisa... É maravilhoso, cara. Parabéns. Quer dizer, você não é churrasqueiro, não é um parabéns pra você, mas, digo... Não, mas tudo bem, obrigado. Indiretamente... Nem sei onde fica o espeto, é verdade. Esse é Paul Cabane. Esse francês que adotou o Brasil, foi adotado pela galera e que faz um sucesso extraordinário. E, especialmente, quando ele mostra pra todos nós como ele entende, se é que ele entende... Por exemplo, as pessoas aqui no Brasil, elas são diferentes do que você viu em outros países, e as pessoas na França. Eu gosto muito do carinho brasileiro. Quando eu me pergunto o que eu mais gosto do Brasil, eu sempre falo que tem o clima e tem as pessoas. Sim, o brasileiro é muito afetuoso, às vezes é animais. Aquele cara que faz assim, não, oi aí, Paul, sabe? É verdade. O pica-pau, né? O abraço é uma coisa, por exemplo, que não existe na França. Ou você dá um aperto de mão, ou você dá um beijo. Nossa, nossa, Babinho, aí... E daí eu não conhecia o abraço, aí eu tentei improvisar, né? Eu não sei se eu exagerei, mas eu demorei pra me acostumar. Mas é bom, é bom, só que, às vezes, como vocês têm essa coisa de ser tão educado e tão legais, às vezes, vocês falam coisas que são pra ser educado. Não pra valer a pena. Exemplo, o brasileiro fala assim, aparece lá em casa. Eu apareço. Tá vendo? É, tá certo, ué. O que mais que você ouve aí que você fala? Bom, mas aqui é diferente. Eu vi que a senhora gostou muito. Posso contar só uma história que acabou de acontecer antes de entrar no estúdio, que eu cheguei aqui na Band, e eu passei na frente da plateia que vocês estavam lá fora esperando e, com muito carinho, algumas pessoas me pediram foto. Poucas, porque eu sou muito desconhecido ainda, mas... Mas, assim, uma quantidade razoável. Inclusive, obrigado pelo carinho. Só que uma dessas moças, que não sei onde está sentada, falou assim, quem é ele? Só que eu ouvi, aí, pra brincar, e eu falei, sou atacante do Corinthians. Ela falou, ah, é? Foi muito bom. Não sei onde está a moça, mas foi muito bom. Está ali, está ali, ó. A galera sabe, ela... Está vendo? Ele só não joga domingo porque ele está machucado. Poucapan, esse francês que adotou o Brasil, Anny. Ai, Paulo, eu sigo você no Instagram. Tudo bom. É maravilhoso. Obrigado. E eu adoro, realmente, quando você compara o que o brasileiro fala, que é completamente diferente do francês, né? Você se imagina saindo do Brasil hoje, morando fora do Brasil, ou você já adotou o Brasil como seu país? É que eu adoro o Brasil. Todas as vezes que eu me questiono sobre sair do Brasil, eu vou responder sem piada. É que, em seguida, eu já entro num bar, numa cafeteria, o cara já troca uma brincadeira comigo, e aí eu lembro dessa leveza brasileira, que é muito gostosa. E daí eu não tenho a menor intenção de ir embora. Tem uma outra coisa também, que aqui eu faço shows. Então, um negócio que é dinheiro. Eu gosto muito disso aí. Mas se for pra França, já pensou você voltar e usar esse mesmo sistema e mostrar pro francês, pros seus conterrâneos? Como que é ser francês na França? Como é ser francês na França? Você tá ferrado. Não, eu tenho esse... Não, vocês não vão ter essa paciência com você, não. Não, eu tenho esse... Aqui a galera curte mesmo. Eu sei, apesar que as piadas são ruins, eu que escrevo elas. Mas eu tenho esse sonho de ter uma carreira na França, que seria talvez o contrário, o francês que volta após muitos anos e que redescobre o país dele. Mas eu não sei se vai dar certo, eu vou tentar. Na verdade, o que o povo faz é uma crítica à sociedade, aos costumes. Você precisa ser muito inteligente, muito preparado pra fazer. E com humor. Aqui é o jeito brasileiro. Na França é um belo desafio. É um desafio. Mas eu vou tentar. Vou tentar. Se não der certo, eu volto aqui e continuo fazendo as mesmas piadas durante 20 anos. Também você pode ir pra Argentina. Só a América do Sul já dá pra... Não, mas eu gosto muito do Brasil e tenho um carinho muito grande também. Eu conheço bem o Brasil. Eu não conheço outros países igual o Brasil, porque é uma percepção fina, né? Pra ter que perceber... Tem os problemas daqui, a questão da violência, uma série de coisas. Mas até nisso, você parece que você já absorveu também o jeito brasileiro. É porque até os assaltantes, assim, eu sei que é um assunto pesado, mas até eles são, às vezes, carinhosos. Essa é uma coisa que eu nunca entendi. Eu vou louco. Eu já fui alvo de um assalto. Você já foi assaltado? Já, mas você sabe o que o cara falou? Ele percebeu que eu tinha sotaque. Ele falou, você é de onde? Falei, sou da França. Eu com medo. E o cara falou assim, da França. Legal, cara. Vê o celular aí. Você não tinha nada. Tá vendo, meu? Isso é o charme do Brasil. Você já foi em velório aqui? Enterro? Não, não fui em velório, mas eu fui... Crematório? Eu ouvi falar que é mais afetuoso que os velórios na França. Velório na França é uma coisa... Como é que é? Morreu, morreu. Mas aniversário, assim, tudo é triste. Não tem evento muito feliz, sabe? O aniversário de um francês é assim, um bolo. As pessoas ao redor, Joyeus Anniversaire, que é o parabéns. E é esse nível de alto astral, sabe? E tem hora pra acabar também. E tem hora pra acabar. Às vezes, o velório do cara, dependendo de quem morreu, é mais animado que os aniversários dele. E no Brasil, como é que é? No velório? É, no velório, o aniversário que você foi. O aniversário é uma coisa boa demais. Mas principalmente de... Na verdade, assim, depende. Porque às vezes eu faço aniversário, e tem uma coisa que o brasileiro... Você convida 30 brasileiros, você não sabe se vai chegar 5 ou 70. Tá vendo, João? Olha aí. É isso que eu falo pra você, João. Eu aprendi na França. Tem que convidar o número certo. No começo, você teve dificuldade com horários aqui ou não? Na verdade, eu tive dificuldade com horário, de entender que o horário não é sempre pontual. Então, por exemplo, o cara te convida na casa dele. Ele te convida às 19. Não chega às 19. Porque senão, nem ele tá na casa dele. Você tá entendendo? É verdade, né, galera? Aí, tá vendo? Olha aí. Impressionante. Olha aí. Ah, eu tô aqui rindo, Faustão. Não sei mais nem o que, pra onde ir. Porque essa conversa tá tão gostosa. Farmácia. Você foi na farmácia? Na farmácia? É, farmácia aqui. Eu fui na farmácia uma vez. Não, não quer dizer uma vez. Não, desculpa. Isso é... Eu também. É vício de stand-up, porque fala sempre, uma vez eu fui lá. Não, eu fui várias vezes na farmácia, porque eu tenho uma saúde muito fraca. Mas uma coisa que eu percebo é que vocês dão desconto. Isso não faz nem margem das minhas piadas, mas já que você falou, vocês dão desconto sem nem pedir. Isso é verdade. Você já percebeu isso? Eu chegava no caixa, cada vez que eu chego no caixa, a moça falou, é 80 reais, mas pra você é 65. Mas eu falei, como assim pra mim? Você nunca me viu na vida, nem pedir desconto? Quem paga 80, então? A vida como ela é. Esse é o curso que eu falo. Ele é um sociólogo do mundo de hoje aqui, Paul Cabane. E a Luciane, como é que ele encara você com esse teu espírito? Foi desde o começo assim, ou você fez um tipo sério pra conquistá-la? Não, eu... Na verdade, uma vantagem que eu tive, que minha esposa gosta muito da língua francesa, e eu percebi, inclusive, que a língua francesa é uma língua que é atraente. Não sei se de vocês... Quem, por exemplo, levanta a mão, quem acha que a língua francesa é charmosa? Olha a galera aí. Você viu? É muita gente. Mas o engraçado é que nós franceses, a gente não tem essa percepção que nossa língua é bonita. Vocês não sabem, não sentem isso? Não. Inclusive, ainda bem, imagina se... Sacha de Stel, ô louco, é, não, mas não tem esse... E de Montan, Talida, tal hora aí. Mas os contores, as contas... François Ardí. Você vai parar com contas da lista dos contores, só pra eu saber. Eu conheço os caras todos antigos. Eu sei, Fausto. Mas o... Ainda bem que a gente, inclusive, não tem essa imagem. Imagina se nós, francês ficássemos excitados ouvindo nossa língua. Seria inviável. Bonjour. Hum, gostoso. Mas isso ajudou a conquistar minha esposa. E eu mesmo, por meu lado, eu fiquei atraído porque a brasileira, em geral, é uma pessoa intensa, né? O povo e o brasileiro também, inclusive. Vocês são pessoas muito intensas, né? Até tem uma palavra que se chama Borogodô, né? Que homem brasileiro, de fato, ele tem... Eu fui pesquisar no dicionário isso. Charme latino, atração irresistível, de Borogodô. E, de fato, o homem tem isso. Ele sabe, assim, te olhar com intensidade, chegar em você, te pegar firme pela cintura e te dar um beijo gostoso. Pô, mas que país é esse? A mulherada tá reclamando isso que não tem mais homem assim, pô. Que país que ele tá? Eu não sei. A mulherada anda reclamando dizendo que os homens não tão chegando mais assim. Esse Latin lover que ele interpretou aqui, ele vai pra novela, meu. Mas, eu não sei, eu tô supondo, digo, mas... Ah, bom, tudo bem. Porque, pô, a mulherada reclamando aqui que tá feia a coisa. Mas a minha esposa reclamava do contrário, que eu era mais frio. Porque como brasileiros tem essa coisa mais calorosa, às vezes, minha esposa mandava uns textão nas redes sociais e eu respondia assim, Ui, que é o sim, né? Três letras. E ela falava, você tá louco? Eu te mando um textão, pô. Você responde com três letras, pô. Aí eu mandava, Ui, sete letras. Mas é uma história que dura, 12 anos já. Mas você acha que você já tá mais... Nesse sentido, você acha que já quebrou seu coração? Você já tá com o Borogodó também? Ou ainda não? Você vai ficar muito tempo aqui, vai voltar pra França, ninguém reconhece você mais. É verdade. Tem que ir pra Suécia, qualquer outro lugar. Não, mas é ainda mais frio. A Suécia é ainda pior. Você sabe, né? Pinguim vem de cobertor na esquina, né? Mas o... Eu acho que eu peguei mais, sim, do espírito, mas a minha esposa ainda reclama muito. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu tava... Ela acha que eu sou sistemático, o que eu chamo de organização, mas ela não pensa assim. Eu lembro que uma vez eu tava com a agenda e eu falei, eu tô organizando o mês, então se você quiser ter um carinho íntimo, eu consigo dia 7, pode ser? Não, mas é pra se organizar. E ela falou assim, você tá louco? Você fica agendando esse tipo de coisa, pô. Isso tem que acontecer, isso é natural. Falei, tudo bem, desculpa, só vamos fazer acontecer dia 7, pode ser? Essa piada era melhor na minha cabeça, desculpa. É verdade, não. É melhor nele. Aqui, galera, você tá conhecendo um pouco do que é esse sociólogo do humor da atualidade. E ele vai ter que fazer isso aí. Voltando pra França, ele faz, em função dos costumes franceses, o que ele faz aqui com o Brasil. E ele percebeu muito bem o jeito brasileiro. Então, você vê, no velório, seja no enterro, carnaval, como é que foi? Carnaval, nunca fui muito em carnaval, porque eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo da multidão, sabe? Mas uma coisa que eu percebo, que no dia do carnaval, é o dia que mais tem flanelinhas. E flanelinha, eu tenho uma história, porque... Por exemplo, não existe no mundo inteiro, não tem esse negócio de... O cara... Você paga um dinheiro pro cara guardar o seu carro, entre aspas, olhar o seu carro na rua. Então, eu não sabia o que que era. Eu estacionei meu carro. Eu morava no sul, em Maringá. E eu estacionei o carro, chegou um rapaz que falou assim, cinco reais pra olhar seu carro, chefe. Falei pra minha esposa, primeiro, por que chefe? Só porque eu sou francês, ele acha que eu sou chefe de cozinha. E segundo, cinco reais, eu sei que o brasileiro é generoso, né? Mas o meu carro tá na rua, quer olhar? Olhe, não precisa me pagar. Minha esposa explicou. Não, pô, é um flanelinha. Alguém que por alguns trocados, ele quer vigiar seu carro. Falei, então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, contra cinquinho, se um bandido armadíssimo, pesadão, vier pra roubar meu carro, esse fofinho... Vai defender meu carro com uma flanela na mão. Esse é Paul Cabane! Brevemente, aí na sua cidade, porque já foram 40, tem mais duas mil cidades pra você contratar. O Parisengro, brasileiro, é um amisto de, né? Brasileiro em Paris, Paris no Brasil, e esse sucesso é, não só na rede social mesmo. Ó, mais de 40 cidades já viram e ele vai voltar outras vezes aqui, porque ele vai ficar aqui mais uns 15 anos. A dona Cristina e o André não vão deixar ele voltar. Obrigado, meu. Maravilha, maravilhoso. E você é de uma criatividade muito legal. Agradeço. Eu vou falar que quando eu cheguei no Brasil, a família da minha esposa sempre colocava você na televisão, então, pra mim, é uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Obrigado, Paul. Maravilha. Paul Cabane! Maravilha. Maravilha.